E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui continuando a nossa saga de FNAF The Killer in Purple Aqui na versão remasterizada em mais uma nova atualização incrível com muitas novidades E bom galera, primeiro de tudo, logo aqui no menu inicial vocês conseguem perceber que agora nós temos uma estátua dourada do Pete Springbone E também agora uma estátua, ou melhor, um plush dourado do Goldy galera Sim, esse plush a gente consegue quando a gente zera o jogo clicando aqui na porta E bom galera, isso basicamente vai liberar pra gente uma batalha secreta com ele galera Que também está aqui no nosso menu o próprio Scott Calton Então galera, vamos entrar no nosso mapa, entrar na nossa pizzaria e vamos derrotar o próprio Scott Calton E também temos mais segredos aqui pra mostrar nesse vídeo Então já vai deixando o seu like aí embaixo galera E vamos explorar, pera, antes de tudo eu não posso resistir galera Essa criança, ela acaba de entrar aqui na nossa sala E assim, eu acho que ela está pedindo pra entrar no Fox Ela entrou, ficou encarando o Fox Criança, você gostou tanto do Fox, venha comigo Porque agora você vai fazer parte do Fox Isso mesmo, opa, chegou mais uma criança que quer virar o Golden Freddy Olha só que coisa perfeita Pode entrar aí no nosso querido Golden Freddy E bom, a mamãe veio aqui na porta, mas ela viu que a porta estava fechada Ela falou, ah, não vou nem mais ver Mas beleza galera, se vocês lembram dos outros vídeos Antigamente o Scott Calton estaria aqui na sala do nosso segurança noturno Do nosso guarda noturno Mas agora galera, as portas estão abertas E nenhum sinal do nosso Scottzinho Mas antes disso galera, vamos explorar o segredo do FNAF 2 E pera, tem um plush aqui? Esse plush não estava aqui antes? Mas beleza, vamos direto para a pizzaria do FNAF 2 Porque tem um segredo galera, que eu não explorei direito Antes a gente dá um tchauzinho aqui pro Corey Tchau corezinho E a gente vem aqui galera, no último banheiro Pra gente dar descarga em nós mesmos Pera, a gente tá no banheiro certo? Será que era nesse daqui? Eu preciso encontrar... É esse daqui! Vamos lá galera, a gente dá descarga E a gente vem aqui direto para o Old Man Consequences Onde deu o último vídeo, a gente ficou bugado, a gente ficou travado Mas o criador do jogo falou que se a gente vir aqui pela direita E a gente consegue entrar aqui no lago galera Olá FB Batista Sou eu, tá falando comigo? Eu estou assistindo você Ou melhor, eu estive assistindo você Ai meu Deus, você tem assistido meus vídeos? Você tem deixado o like pelo menos? E eu vi que você jogou outros jogos do Gold Ai meu Deus Eu não sei se você já conseguiu vencer ele No parque do terror, no Horror Park Mas eu acho que... Mas eu sei que você nunca deve jogar The Parts Within O Gold está te protegendo dele Mas eu tenho o sentimento de que algo ruim vai acontecer Apesar de que enquanto o Gold estiver... Ai! Estiver aqui, ele vai te proteger Vamos mudar essas coisas Meu jogo fechou! Mas assim galera, estou abrindo aqui o jogo novamente Pelo que eu consegui entender Essa entidade maligna do jogo É a entidade que a gente sempre encontra nos jogos do Gold Não dá pra meio direito entender quem que é essa entidade Mas ela falou de dois jogos O Horror Park, que é aquele parque de diversões do terror Que a gente já gravou E The Parts Within Esse The Parts Within galera Não existe Não existe Ou pelo menos Ainda não existe Será que vai ser o próximo jogo do Gold Galera? Eu acho que essa é a teoria Mas bom, a gente viu agora o segredo completo Do Old Man Consequences Mas agora galera Vamos voltar pra nossa primeira pizzaria E vamos acabar com o Scott Carlton galera Nós, o Burn Trap Vai acabar com o criador do FNAF galera Então a gente vem aqui na sala do guardão noturno A gente, né, deixa a portinha aberta, né Até porque não dá pra interagir com os botões Mas a gente vai atender o telefone Alô, alô Monchi, Monchi Alô Ai meu Deus, ativou galera A batalha com o Scott Carlton Meu Deus, os animatronics estão todos com os olhos vermelhos Beleza Ah, o Scott Carlton tá lá fora galera Ele tá no estacionamento Scottinho Vem pra cá Scottinho Vamos lá Vamos batalhar Scott Eu tenho a minha faca Ai meu Deus, já dei uma facada nele Meu Deus, ele tá correndo rápido Galera Vambora, vambora Meu Deus do céu Eu acho que essa daqui vai ser a batalha, viu Eu vou sair correndo Ficar dando volta aqui no carro E a gente vai dando facada no Scott Carlton galera Facada assim por trás A gente pega a faca, ó E bate aqui no nosso ombro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pera, será que o Scott Carlton Ele entra na pizzaria? Beleza, ele entra, ele entra Ok, dá mais uma facada ali nele Belezinha, belezinha Por enquanto ele não tocou na gente O Impor tem jeito de sair correndo Meu Deus, ele quase tentou ali dar um socão na gente Eu acho que eu vou lá fora galera Porque lá fora acho que é melhor pra gente pegar ele na porrada Beleza, ele tá com 80 de vida Cada facada vai tirar 5 Então a gente vai precisar dar É, várias facadas galera 20 facadas eu acho É, 20 facadas Vambora, vambora, vambora E ó, a gente já tá em 75 A gente já deu 5 facadas Falta mais 15 galera E por enquanto ele não tocou na gente Isso é bom Até porque o soco do Do Scott galera É poderoso Ele é o criador do FNAF Assim, a gente não quer A gente não quer tomar dano dele não galera Mas o importante é a gente ficar assim Nas voltas Vamos tentar dar uma volta aqui na sala de segurança Beleza, 65 Ok, Scott Carlton Fica preso na sua sala Meu querido Eu quero deixar ele bugado em alguma sala galera Pra ver se a gente consegue dar um dano Meu Deus, ele atravessa itens Ó, aqui até o Foxy tá com olho vermelho ali Beleza, tá com 60 de vida Vambora galera, a gente vai conseguir Vai demorar um pouquinho aqui Então eu acho galera Que eu vou acelerar aqui as coisas Pra gente estiver bem pertinho De acabar com o Scott Vamos lá E beleza galera Estamos aqui de volta Falta pouco Falta apenas uma facada no Scottzinho E sim galera Se vocês verem a minha vida lá embaixo A gente tomou uma porrada do Scott Mas tá tudo certo Porque a gente consegue dar a facada final E a gente acaba com o Scott Ele está explodindo Ele está desaparecendo Esse é o fim do Scott Carlton E agora a gente tem o molequinho dele lá embaixo galera Olha só que massa Temos três estátuas douradas E agora galera Pra comemorar Vamos então controlar o Scott Carlton E vamos ver qual que é as habilidades desse homem galera Até porque assim Eu mais ou menos já sei qual que é a habilidade dele A gente consegue atravessar paredes galera Então basicamente a gente tem um noclip Então se eu ativar A gente consegue ó Flutuar e ultrapassar todas as paredes da pizzaria A gente consegue vir aqui fora A gente consegue voar aqui nos ares E olha só que massa galera Então a gente consegue até explorar O que é que tem embaixo da pizzaria Rapaz Por que que tem um carro aqui de polícia aqui do nada Olha só galera A gente consegue explorar todos os segredos viu Tem um carrinho de polícia Tem um cilindro pra cá Beleza Mas o importante galera É que o criador do jogo O Gold Ele me mandou uma mensagem E falou que ainda tem um segredo Embaixo Ou melhor Fora do mapa galera Eu não sei o que que é isso daqui Esse daqui é o É a sala do Scoop Talvez Mas por que que o cabo dele é tão gigante galera Por que que o cabo do Scoop vai até Lá no infinito Olha só que coisa doida Mas beleza Vamos ver o que mais que tem Aqui a gente tá embaixo do Sister Location Melhor Do lado do Sister Location né É Se não me engano Tinha uma porta trancada pra cá Não tinha Era aquela porta do canto Verdade Com licença aqui Mas com licença aqui Garotas Tô passando aqui Eu quero ver o que que tem Atrás da porta trancada Viu A gente passa aqui pela Atrás da porta E a gente consegue ver Tem um bonequinho Ai Também tem aquele homem ali Pera A gente consegue Ficar Normal aqui A gente não consegue interagir ali Com o bonequinho do Plush Com o Gold Mas a gente consegue ver Esse homem do Killer in Purple 2 Observando aqui a porta Que que você tá fazendo aqui homem Você quer vir pra porrada é Você quer acabar comigo Opa É Deixa eu voltar Tá aqui no mapa Com licença Vamos ver então O que que tem do lado Da pizzaria abandonada Galera Vamos ver Vamos ver Porque assim A gente consegue ultrapassar ali O buracão Que era um bug Galera Eu conversei com o desenvolvedor do jogo Ele até pediu desculpas Ele falou Ó Já arrumei Tá aqui a nova versão Mas dessa vez A gente consegue ultrapassar Qualquer parede Galera Olha só Olha só A gente consegue ver O que que tem aqui embaixo Ih Embaixo não tem nada Vamos vir aqui pra cima Ok Será que tem algo Tipo importante Aqui na caverna Talvez aqui no canto Ah a gente vai ver o carinha ali Verdade A gente vê o carinha Ah é né A gente conseguia ver ele daqui Da porta ali Da pizzaria A gente conseguia ver o cara ali No cantinho Mas beleza Será que tem algo escondido Aqui na pizzaria abandonada Galera Na primeira pizzaria do FNAF Vamos ver Vamos ver Tá aqui tem essa sala Aqui abandonada Tem um molho de tomate ali Ok Aqui todas as crianças Estão meio bugadas Tem um arcade aqui piscando Mas não tem nada aqui dentro do arcade Nada ali atrás Talvez algo atrás do palco Será que tem algo aqui Tá nada aqui atrás do palco Beleza Será que tem algo então Escondido aqui na sala Nessa salinha aqui Tá nada nessa sala Essa daqui é a sala Que a gente encontra Os animatronics E o posterzão O slogan Beleza Mas eu acho que não tem mais nada Pra cá não Viu gente Eu acho que a gente explorou tudo Eu acho que o segredo ali Era o bonequinho O plushzinho Escondido Mas agora galera Podemos ficar aqui A vontade Para acabar com Todas as crianças Porque agora Pera É isso que a gente faz É esse o nosso som de morte galera Vambora Vambora Até porque Pode vir qualquer polícia Porque aqui minha gente Eu atravesso paredes Eu consigo ir embora daqui Rapidinho E ninguém vai escapar de mim não Sai daqui criança Então galera Eu espero que vocês tenham curtido Pera Tem um plushzinho ali ó Eu não vi Eu não vi Pera 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 Vamos subir Vamos subir Eu não quero ir nadando não E eu não tinha visto esse plushzinho aqui do Gold E não hein galera Será que tem um segredo daqui atrás? Será que tem alguma coisinha? Eu posso interagir com ele? Não? Tem algo aqui atrás? Não tem? Bom Mas é aqui que a polícia não vai me pegar mesmo Mas galera Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo de FNAF The Killer in Purple Se vocês quiserem a gente pode trazer mais coisas aqui Controlando vários personagens E se tiverem mais segredos Galera comentem aqui embaixo Pra gente explorar em vídeo E galera Muito obrigado por todo o suporte Não esqueça de deixar o like aí embaixo E a gente se vê no próximo vídeo Galera Falou Bate aqui Tchau Fui Fui